O que é isso? E xerimacen. Pessoal, só pra comentar pra vocês que eu acabei de comprar essa calça jeans, como vocês podem ver. Ó, ela é bem básica. O modelo dela é flare, que é essas assim mais abertinha. E eu vou estar transformando ela. Vou colocar uns adereços, vou bordar a mão, alguns adereços, só que antes de tudo, eu vou estar fazendo a barra dela. Porque, como vocês podem ver, a barra ficou grande. Até eu quero ensinar uma coisa aqui pra vocês. A barra original, a gente dobra, assim, e passa uma costura exatamente aonde tá a outra costura. Esse aqui que sobra, você corta e overloca. E quando você virar, vai ficar a barra original. E é isso que eu vou fazer agora. Aí, depois, antes de começar a bordar ela, eu vou mostrar pra vocês os adereços que eu vou colocar nela. E por final, como ela ficou pronta. Só pra mostrar, olhe bem de novo a calça. Olhe como ela é antes. Ah, e eu paguei, na Black Friday, eu paguei ela 20 reais. Que eu peguei na promoção, tá bom? Ó, pessoal, esse aqui, ó, é o Strassen Metro, que eu comprei. Eu comprei 4 metros e meio dele. Paguei 20 reais. Esse aqui, eu vou pregar e fazer os desenhos junto com essas pedrinhas aqui, ó. Que também eu vou pregar uma por uma. Então, o Strass já tá comprado. Aí, como eu falei pra vocês, ó, eu acabei de fazer a barra. Ó, deixa eu mostrar aqui, ó. Ó, esse aqui foi o que eu costurei. Aí, eu passei a costura aqui, virei pra dentro. E pra não ficar, assim, muito grosseiro, eu passei um perspontinho aqui, ó. Bem rente a costura. Como eu não tenho overlock em casa, esse tanto aqui que sobrou, eu não vou cortar. Então, na hora de bordar a calça, esse aqui vai ficar preso aqui por dentro. Ele vai ficar todo presinho, assim, ó. Então, a calça, já fiz a barra. E agora, eu vou só arriscar ela e bordar. Daí, depois eu mostro pra vocês ela pronta. Pessoal, terminei a calça de bordar. Ó, vocês podem ver como ficou. Deixa eu virar aqui. Aqui, atrás, também bordei. E tá pronta. Foi dois dias, dois dias bordando. Mas terminei. E ficou super bonita. E eu tive que vir aqui fora pra mostrar como brilha o strass, as pedras que eu coloquei. Então, se vocês gostaram, dê um curtir aqui embaixo. Deixe seus comentários. E toque o sininho que vocês sempre vão estar recebendo mais vídeos que eu posto. Mais customizações. Então, essa aqui é minha nova calça pronta. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri